Bom dia irmãos, quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em João capítulo 8, Evangelho segundo João capítulo de número 8. Nós vamos fazer a leitura apenas dos versículos de número 31 e 32, é um texto muito conhecido, bastante conhecido, e é um texto que fala profundamente ao nosso coração, por isso quero te convidar nesta manhã para abrir a sua Bíblia em João capítulo 8, versículos de número 31 e 32 apenas. A palavra do Senhor queridos irmãos, no Evangelho que João nos escreveu, no capítulo 8, versículos 31 e 32, a palavra do Senhor diz assim, Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele, se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos, conhecerão a verdade e a verdade os libertará. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus bondoso, maravilhoso, Deus de graça e de amor perfeito, nós louvamos o teu nome Deus pela tua bondade, pela tua palavra, a que lida, e agora que nós vamos nos debruçar sobre ela, vamos meditar sobre ela, nós clamamos que o teu espírito fale aos nossos corações, que o Senhor Deus possa conduzir os nossos pensamentos, para que eles possam ir de encontro a tua vontade e aquilo que o Senhor realmente quis dizer na sua palavra. Nos ajuda Deus a compreender a tua palavra, de maneira intelectual, de maneira sentimental também, mas nós clamamos também, Deus, para que a tua palavra não fique apenas na nossa memória, na nossa intelectualidade, no nosso conhecimento, gerando sabedoria, mas que ela também, Deus, possa transformar poderosamente as nossas vidas. Que nós possamos nos tornar cada vez mais parecidos com o Senhor, cada vez mais próximos do Senhor, cada vez mais fiéis a Ti. Por favor, nos ajuda, fala conosco, é o que nós pedimos ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Como eu disse, irmãos, esse é um texto bastante conhecido, e infelizmente não necessariamente por causa de uma coisa muito boa. Ele foi usado, como você bem sabe, por uma campanha política. E, independente se isso é certo ou errado, não é isso que nós estamos julgando aqui, ele acabou se tornando um texto muito conhecido, muito famoso. E, de certa forma, por alguns, talvez até mal interpretado. Porque esse texto fala a partir de Cristo. A verdade que deve libertar o nosso coração, e a única que pode libertar os nossos corações, da escravidão do pecado, é Cristo. Essa é a verdade que, de fato, liberta. Mas eu queria trazer três palavrinhas que esse texto nos mostra e nos fala, para que nós pudéssemos pensar a respeito do discipulado com Cristo. O ato de você se tornar, de você ser um discípulo de Jesus. Ser alguém que, de fato, caminha com Jesus. Não apenas o conhece. Não apenas sabe quem ele é. Mas alguém que caminha com Jesus. A primeira palavra que nos aparenta aí, é a palavra permanecer. Hoje em dia, irmãos, permanecer é muito difícil. A facilidade que nós temos para fazer as coisas. Veja, por exemplo, antigamente você tinha que mandar uma mensagem. Você precisava escrever uma carta. Você tinha que ir em um lugar, comprar a carta, comprar pena ou caneta, se tivesse lápis ou alguma coisa do gênero. Você tinha que, então, se debruçar sobre aquele papel, tirar um tempo, escrever aquilo. E aquilo tinha que fazer muito sentido, porque você não ia poder escrever de novo por bastante tempo. Você teria que esperar a resposta. Tudo era muito diferente. Para se deslocar de um lugar para o outro, também era algo muito complicado. Ou você fazia a pé, ou você teria que ter aí um animal de transporte, muito antigamente. Depois você tinha aí o trem, depois foi evoluindo, não é isso? Hoje nós conseguimos ir de um país ao outro em questão de horas. Tudo muito fácil, tudo muito rápido. Hoje nós conseguimos trocar de carreira. Você lembra muito bem os mais velhos aqui, os mais velhos, não. Os mais experientes aqui sabem muito bem como era difícil trocar de carreira antigamente. Hoje não. Hoje você faz uma faculdade EAD, um curso de dois anos. Ah, não gostei. Faz outra. Muda rapidamente. Você consegue mudar rapidamente de trabalho. Talvez no Brasil não seja tão fácil, mas você consegue mudar rapidamente de trabalho. E com essas facilidades todas, a permanência naquilo que é verdadeiro, naquilo que é certo permanecer, tem se tornado cada vez mais difícil. É difícil permanecer hoje na mesma família a vida toda. É difícil permanecer hoje no mesmo casamento a vida toda. É difícil permanecer nas mesmas amizades. É difícil permanecer na mesma igreja. É difícil permanecer na mesma teologia. É difícil permanecer com Jesus. Afinal de contas, se é tão fácil trocar de emprego, é tão fácil trocar de faculdade, é tão fácil trocar de família, também é tão fácil trocar de Deus. É tão fácil trocar de religião. Se a doutrina que eu estou vivenciando é uma doutrina que deixa de me agradar, que deixa de fazer sentido, é só mudar. Muda de igreja, muda de religião e está tudo bem, está tudo certo. Afinal de contas, a verdade é relativa. Verdade não é um negócio tão absoluto assim. Mas para nós, verdade, a única verdade que realmente importa é que Jesus é a verdade. Ele, de fato, é a única verdade que faz sentido para nós. Todas as outras são passageiras, são mutáveis. Todas as outras são dignas de serem observadas com atenção para ver se não há algo que falha nelas. Mas em Jesus não há sombra de dúvidas. E é por isso que nós podemos permanecer em Jesus. Sem medo, sem culpa, sem remorso, sem rancor, sem nenhum tipo de sentimento contrário. Nós podemos permanecer com Cristo. Mais do que isso, ao passo que nós podemos permanecer com Cristo, irmãos, essa é uma via de mão dupla. Porque eu tenho que permanecer com Jesus. Mas Jesus não tem opção. Porque Jesus sempre permanecerá conosco. Jamais seremos abandonados por Jesus. Jamais seremos traídos pelo Senhor. Jamais Ele vai nos faltar com a verdade. Jamais Ele vai fazer com que os seus atributos falhem conosco. Jamais Ele vai mudar a sua vontade. Jamais Ele vai mudar o seu processo de salvação. Uma vez salvo, você está sempre salvo. Porque quem garante a nossa salvação é aquele que não falha com a verdade. É aquele que não muda de opinião. É aquele que não muda de humor. É o Senhor Jesus. A verdade única e absoluta. A segunda palavra que nos chama a atenção nesse texto é conhecer. Permanecer pode até ser fácil. Você pode permanecer não acreditando em Jesus, mas você pode permanecer na igreja. Afinal de contas, tem todas as benesses de você estar na igreja. Você tem contatos, você tem possibilidade de casamento, você tem comida farta, como nós acabamos de testemunhar nesta manhã. Você tem pessoas com quem você pode contar, você pode ser assistido nas suas necessidades. Você pode fazer amigos, você pode fazer negócios dentro da igreja. Se você tem uma empresa, por exemplo, você tem uma perspectiva muito grande de clientes, não é verdade? Então você pode permanecer. É fácil. Permanecer não necessariamente precisa de verdade. Você apenas precisa de disciplina para permanecer. Mas para permanecer em Jesus, você não precisa apenas de disciplina. Mas você precisa de conhecimento, você precisa de experiência, você precisa saber, não só em termos de conhecimento, mas você precisa vivenciar, experienciar quem é Jesus. Viver com Cristo, permanecer em Cristo, não é apenas uma questão, irmãos, de estar aqui. Mas é de saber por que você está aqui. É de sentir por que você está aqui. É de sentir quem Jesus é. Qual é o papel, qual é a experiência que ele desempenha na sua vida. O que Jesus, de fato, mudou na sua vida. É este conhecimento que nos faz permanecer. Se não fosse isso, seria muito fácil, de fato. A gente pode trocar a qualquer momento. Afinal de contas, se Jesus para de fazer sentido, eu posso ir para outro que faça mais sentido do que ele. Que possa, talvez, me chamar para uma vida mais fácil, mais tranquila, mais aberta, com mais liberdade. Onde eu posso fazer o que eu quiser e não o que Deus quer que eu faça. É preciso que nós permaneçamos em Jesus, mas também é preciso que a gente o conheça profundamente. Não adianta apenas permanecer. Não adianta você seguir toda a doutrina, seguir todos os dogmas, fazer tudo que é lhe cobrado, se você não conhece, se você não tem experiência pelo que você está fazendo isso. Por quem você está fazendo isso? É muito fácil trocar Jesus por outro, se você, de fato, não o conhece de verdade. Se você não se rendeu aos seus pés, se você não se rendeu à cruz de Cristo, se você não se rendeu ao maravilhoso conhecimento de quem Jesus é. Se você não sabe quem você está servindo, vai ser muito difícil você permanecer em Jesus. E aqui, irmãos, eu não estou falando sobre doutrina. Existem doutrinas, sim, que são verdadeiras e existem doutrinas que são erradas. Erradas são aquelas que não são bíblicas. Verdadeiras são aquelas que são bíblicas, ponto. Agora, existem doutrinas de homens, que são os homens que criaram, são os homens que desenvolveram. Essas, de fato, você não deve permanecer. Essas, de fato, você deve abandonar. E essas, geralmente, são as que mais fazem sucesso. Porque, normalmente, elas vão negar a vontade de Cristo. Elas vão negar quem Cristo é, para que você possa viver a sua própria liberdade e para que você possa abandonar o verdadeiro conhecimento de Cristo. E a terceira palavrinha é a última. Se você conhecer Jesus, se você permanecer em Jesus, você será livre. E eu sei que parece sempre uma grande contradição quando nós falamos de liberdade, quando falamos de Cristo, porque nós temos muitos não. Muitas coisas que nós realmente não podemos fazer, que nós não podemos abrir mão, que nós precisamos ser disciplinados ao extremo, radicais, muitas vezes, para dar conta de viver a verdade de Cristo. Mas a contradição está, justamente, de que nós temos a liberdade de escolher fazer essas coisas. Nós temos a liberdade de conhecer essas coisas. Porque aqueles que estão no pecado, nem mesmo liberdade de saber que são escravos, eles têm. É muito fácil você olhar para a vida aí fora e perceber que as pessoas parecem muito livres. Parecem poder fazer tudo aquilo que elas quiserem. Elas podem trocar de esposa a hora que quiser, elas podem trocar de marido, elas podem trocar de sexo até. Elas podem trocar de trabalho, elas podem trocar de religião, elas podem trocar de ideia, de ideologia, de filosofia. Elas podem trocar tudo na vida delas. E elas podem fazer tudo, elas são livres. Mas isso é um erro. Isso é um erro que precisa ficar constantemente martelado no nosso coração. Porque muitas vezes nós somos enganados por essa falsa sensação de liberdade que as pessoas têm. E nós nos esquecemos que livres, e verdadeiramente livres, somos nós que cremos e conhecemos e permanecemos em Jesus. Porque em Jesus, de fato, nós temos a verdadeira liberdade. A verdadeira liberdade é a liberdade do pecado, irmãos. Não é o simples desejo e a possibilidade de você fazer tudo o que você quer. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Você está sendo escravo de si mesmo, escravo da carne, escravo do pecado. Mas em Jesus nós somos livres porque nós conhecemos o que é liberdade. Nós conhecemos a verdade sobre a liberdade. Nós sabemos que liberdade não é fazer o que eu quero, mas a verdadeira liberdade, apesar de contraditória ou aparentemente contraditória, é na verdade fazer a vontade de Cristo. E nós bem sabemos que a verdade do nosso Senhor, a vontade de nosso Senhor, é sempre, sem exceções, boa, perfeita e agradável. Quantas vezes você fez a sua vontade e você se arrependeu? Quantas vezes você fez a sua vontade e as consequências foram ruins? Quantas vezes você fez a sua vontade e você percebeu no meio do caminho, ou muito tempo depois, que a sua vontade não era completa? Pode até ter dado certo, pode até ter trazido bons frutos, até. Mas sempre tem alguma coisa faltando, já reparou? Sempre tem algo que está faltando, mas em Jesus não. Porque a vontade de Cristo é boa, perfeita e agradável. Ela não tem limitações, ela não deixa a desejar, ela não tem brechas, ela não falha, ela não tem objetivos de curto, ou de médio, ou de longo prazo. Ela é sempre perfeita, ela é sempre eterna, ela é sempre maravilhosa, ela é sempre boa de participar, ela é sempre agradável. E nada na vontade de Deus permanece, irmãos, com essa sensação de que alguma coisa está faltando. Porque quando nós conhecemos Cristo, quando nós permanecemos em Cristo, nós conseguimos dizer, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Só que o texto lá do Salmo 23, não é nada me faltará, apenas no sentido literal. O texto em hebraico, ele diz, De nada sentirei falta, porque eu tenho o Senhor Jesus. A pergunta que eu queria deixar para você é, Você permanece, ou tem permanecido em Cristo, ou você tem permanecido na sua vontade? Você conhece o Senhor Jesus de fato? Ou você simplesmente tem conhecimento bíblico e teológico? Por último, você já chegou ao grau de conseguir desfrutar da verdadeira liberdade que Cristo promove? Ou você ainda está escravizado por você mesmo e pelo seu pecado? É importante, irmãos, nós olharmos para isso e percebermos tudo aquilo que nos afasta de Cristo, tudo aquilo que nos leva para longe de Jesus, tudo aquilo que nos leva para a escravidão e para cada vez mais longe do permanecer em Cristo, do conhecer em Cristo e da verdadeira liberdade. Conheça o Senhor Jesus profundamente. Assim, você vai conseguir permanecer em Cristo. E assim, você vai poder desfrutar realmente do que a palavra liberdade significa de verdade. Não a liberdade política, não a liberdade ideológica, não a liberdade XYZ, mas a liberdade verdadeira, a única que existe. A liberdade de conhecer o Senhor Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar mais uma vez? Bondoso e maravilhoso Deus, nós louvamos e adoramos o teu nome porque nós somos verdadeiramente livres quando conhecemos o Senhor. Obrigado, Deus, porque o teu conhecimento, ele é maravilhoso demais. Ele é extraordinário demais. Ele é grande demais. Ele é eterno. Ele é perfeito. E melhor do que tudo isso, ele é perfeitamente acessível a qualquer pessoa. Nós não precisamos de inteligência para conhecer o Senhor. Nós não precisamos de riquezas. Nós não precisamos de bens materiais. Nós não precisamos de aparência. Na verdade, nós não precisamos de nada. Para conhecer o Senhor, tudo que nós precisamos é justamente do Senhor. Por isso, nós louvamos o teu nome, Deus, porque o Senhor é um Deus acessível. É um Deus que permanece conosco, que participa intensamente das nossas vidas, que nos conhece, que sabe quem nós somos, que nos criou, que nos fez, que tem total interesse no nosso ser, na nossa liberdade, em quem nós somos, no nosso conhecimento, na nossa salvação, o Senhor é o maior interessado nas nossas vidas. Louvado seja o teu nome por causa disso. Porque nós não precisamos ser validados pelas riquezas, sermos validados pelas pessoas, sermos validados por aquilo que nós temos ou por aquilo que nós somos. Nós só precisamos do Senhor. Obrigado por isso, Deus. Nos ajuda, Deus, a permanecer firmes, fiéis, intensamente fiéis ao Senhor. Que o nosso amor, Deus, possa ser fortalecido pelo Senhor. Que a nossa fé possa ser fortalecida pelo Senhor. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor, Deus, possa fornecer as bases da nossa permanência no Senhor. Que o Senhor nos ajude a construir a nossa disciplina no Senhor, não apenas como uma obrigação, mas como um ato de amor e de liberdade que nós temos para com o Senhor. Por favor, Deus, nos ajuda a lutar contra os nossos pecados, a vencer as tentações da carne, a vencer, Deus, a escravidão do pecado, que sempre tenta, de todas as maneiras, nos levar de novo para lá. Nos ajuda, Deus, a permanecer no Senhor. Fortalece e aumenta o nosso conhecimento no Senhor. e nos permita, por favor, desfrutar da liberdade única, verdadeira e intensa que nós temos no Senhor Jesus. Nos ajuda, seja conosco, continua, por favor, falando conosco, aumentando a nossa fé, aumentando o nosso conhecimento e o nosso amor.